Gosto do teu jeito de me olhar Gosto do teu jeito de me amar Gosto tudo que vem de você Tua imagem vive no meu pensamento Guardo todos os momentos lindos Dentro do meu coração Adoro o teu sorriso e o teu olhar Gosto do teu jeito de me amar E os carinhos que você faz Ai, eu adoro também Não sei se é loucura ou se é paixão Não sei se é amor ou se é ilusão Amar alguém assim Assim como eu te amo Tua imagem vive no meu pensamento Guardo todos os momentos lindos Dentro do meu coração Adoro o seu sorriso e o seu olhar Gosto do teu jeito de me amar E os carinhos que você faz Ai, eu adoro também Não sei se é loucura Não sei se é paixão Não sei se é amor Não sei se é ilusão Amar alguém assim Assim como eu te amo Tua imagem vive no meu pensamento Guardo todos os momentos lindos Guardo todos os momentos lindos Dentro do meu coração Adoro o seu sorriso e o seu olhar Gosto do seu jeito de me amar E os carinhos E os carinhos que você faz Ai, eu adoro também Não sei se é loucura Não sei se é paixão Não sei se é amor Não sei se é ilusão Amar alguém assim Assim como eu te amo Amar alguém assim 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 Amar alguém assim